Olá, sou Andréa de Oliveira, em mais um episódio da série Ajustando as Lentes da História em São Francisco do Sul. Hoje, vamos falar de Domingos Francisco Francisques, vulgo Cabecinha. Bom, esse território, essa paisagem cultural São Francisco do Sul, ela é permeada por lendas, lendas que estimulam o imaginário. E o Cabecinha, ele está envolvido em uma lenda muito simbólica, que reverbera aqui em nossa história. Dizem que Cabecinha foi um homem muito autoritário, uma pessoa de extremos poderes, que teria feito muito mal a algumas pessoas e causado situações inusitadas por aqui. Duas delas, que iremos mencionar, diz respeito à lenda do padre e sobre a Ana Lamine. Vamos à lenda do padre, então. Diz que um parente de Cabecinha, que não se sabe se era filho ou se era sobrinho, teria falecido. E ele, então, vem à igreja e solicita ao Frei Fernando que o seu parente fosse enterrado dentro da igreja, do arco para a frente. Mas, eis que o Frei Fernando não atende o seu pedido, se nega a enterrar o defunto dentro da igreja. Cabecinha, então, fica extremamente irado, revoltado, manda prender o padre e, posteriormente, manda colocá-lo em uma canoa com um punhado de farinha e peixe seco. E o lança à deriva. Acontece que o tal padre, então, acaba jogando uma espécie de punição, uma espécie de mau agouro para a cidade, dizendo que São Francisco do Sul só iria se desenvolver quando o último descendente de Cabecinha viesse a falecer. Não temos registros exatos sobre essa história e a lenda é sempre uma questão muito simbólica, que tem um pé na verdade e outro na imaginação, onde também sempre se aumenta um ponto. Enfim, mas é certo que Cabecinha existiu, foi Capitão Mora, administrador da vila, e que o Frei Fernando também existiu. A outra situação criada por ele foi o ocorrido com Ana Lamim, a qual eu peço licença para ler um trechinho aqui da história catarinense de Lucas Alexandre Boatê, onde ele narra sobre o acontecido. Havia na vila uma linda moça de nome Ana Lamim, provavelmente descendente dos Lamim, lá do distrito do Saí, dos povoadores, que vivia desquitada do seu marido. A sua peregrina beleza chamava atenção e fascinou os juízes ordinários João Mor Vieira e Miguel Francisco Francisques, irmão do Cabecinha. Rivais em amor procuraram então, num tremendo duelo de morte, disputar a posse da mulher amada. Tão rude foi a contenda que, imaginem, tombaram ambos no campo de luta. O irmão de Cabecinha então morre durante o duelo, juntamente com o outro que disputava por Ana Lamim. O terrível Capitão Mor, Cabecinha, ficou enfurecido naquele momento. Sobremodo e tentando apagar o escândalo, ele achou que poderia então desaparecer com a causadora dele, dando sumiço em Ana Lamim. Armou-se de um arcabuz, uma arma antiga, uma arma de fogo que causava muito estrago, e prostou um tiro certeiro à moça, coitada, cujo cadáver, abandonado ao tempo, ardeu com tacto nas buchas inflamadas da arma assassina. Não sabemos ao certo se isso ocorreu aqui, ao lado da igreja, ou se ocorreu mesmo lá no distrito, mas é fato que ocorreu. Pois bem, por esse e tantos outros crimes e tantas outras situações de autoritarismo, é que ele acaba sendo investigado. E chega então a São Francisco, ali pelo início de 1700, 1718, 1720, um ouvidor, Rafael Pardinho. Rafael Pires Pardinho vem para tentar compreender uma denúncia feita sobre Cabecinha e para organizar o julgamento deste. Cabecinha é condenado, é condenado, tem seus bens desapropriados, mas acontece que ele foge. Alguns dizem que ele teria sumido numa furna, lá no Morro de Laranjeiras. Nunca mais ninguém soube dele. E essa história, até hoje, permeia também o imaginário local, por conta de suas maldades, e nos mostra um contexto histórico de relações de poder, onde se estabeleciam as coisas pelo poder da arma, pelo poder administrativo, pela força do punho de ferro. Essa é mais uma das histórias, das tantas histórias, que fazem parte desse mosaico cultural que é São Francisco do Sul. Enfim, nossa São Francisco do Sul. Isso reverbera em nossa história. Amém. 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 Amém.